Mais de 90% eu sorteei pra comunidade Outro percentual bem alto Eu dei pros meus alunos E aí um pouquinho que sobrou eu vendi E aí tu quer pegar e dizer que Todas as skins que eu tive eu vendi Isso é inaceitável, cara Pelo amor de Deus Inventário inteiro de skins sorteei Dragon Lore Um monte de faca, meu Deus do céu, velho Vou nem parar pra calcular Que eu me arrependo toda vez que eu penso nisso Que eu me arrependo toda vez